Saudade, falo a verdade. E se falo dela, falo e falarei sempre, sempre com vaidade. Que as lágrimas do meu pranto são a luz que lhe dá vida. Olá, eu sou o João Farinha. Sou o Ruz. Gostaríamos de vos convidar a ouvir o nosso tema, Balada da Despedida, que será distribuído a partir da meia-noite de hoje, portanto já do dia 8, em todas as plataformas de distribuição digital, como Spotify, Apple Music, etc. Youtube. Ouçam esta fusão de sons entre o fã de Coimbra e o hip-hop. Acho que vão gostar. Ouçam, partilhem com os vossos amigos. Estamos aí. Muito obrigado. Estar contente Estar contente Estar contente Estar contente